Open, open droga na favela, pras que senta com popô, essa bandida tá de brincadeira Dois quilos de Eva, o PH sorteou, pras que senta com a buceta, buceta E é claro que elas querem, ou mais fica de belo, se deixa forte a noite inteira Foi solteada a princesinha que ganhou, papel de melhor na treta Esse é o Matheus Ryder, o astro do momento Foi solteada a princesinha que ganhou, papel de melhor na treta Melhor na treta, papel de melhor na treta Foi solteada a princesinha que ganhou, papel de melhor na treta